E agora a gente fala sobre os transtornos causados pelas chuvas em toda a nossa região. Já pode colocar as imagens na tela, porque os agentes do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, interditaram a partir de hoje uma ponte na rodovia Rio Negro e Solimões, a SP336, entre Batatais e Franca. As obras na estrutura do equipamento, que fica sobre o rio Sapo, Caí, serão promovidas por Muzina da região. Informou aí o próprio DE. A previsão é que os trabalhos durem até o dia 15 de maio. Como rota alternativa, o Departamento orienta que os condutores utilizem a rodovia Cândido Portinari, a SP334. A rodovia Rio Negro e Solimões, há também aí uma grande expectativa de que esse trecho seja asfaltado. É algo que é aguardado há muito tempo aqui também, tanto pelos produtores, pelas pessoas que fazem o uso dessa rodovia.